Bom, atenção, Felipe Neto treta com o Whindersson Nunes e troca de indiretas, fica tensa nas redes sociais, a treta entre os influenciadores, será que tem questão política no meio? Será? Vamos a ela. Ontem o Whindersson compartilhou uma postagem da primeira dama Janja sobre a mobilização para salvar o cavalo caramelo no Rio Grande do Sul e colocou um meme da Jade Picon lavando roupa à mão em um rio. Veja, Janja publicou, o cavalo caramelo tá salvo. Aí o Whindersson foi lá e postou essa foto da Jade Picon fazendo a personagem que ela fazia, a Chiara, em travessia, como se ela tivesse que fazer, executar aquela função ali. Pedro Rousseff, sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff, divulgou a antecipação de benefícios anunciada pelo governo, ao que o humorista respondeu, vai pegar gelo babão. Olha lá, o Whindersson pegou essa postagem e compartilhou com a legenda, vai pegar gelo babão. Após as críticas pela postagem, o Whindersson se defendeu. A comicidade no tweet é uma pessoa conhecida por ter uma vida confortável fazendo um trabalho mais pesado, como o caso de você estar seco e confortável e fazer um circo da comoção no resgate de um cavalo, que é ótimo, mas não deixa de ter muito trabalho a fazer do que a mídia em cima disso. Não tem nada de misógino nisso. No Nordeste, pegar gelo quer dizer puxa saco. Uma pessoa puxa saco, fica buscando gelo para a pessoa que ele quer agradar a beber, pensando no bem mais do que está em posição de autoridade do que dele e dos amigos dele. O Brasil não é só onde você mora, nem só sua amizade com o presidente, disse o Whindersson. Essa postagem foi o começo de toda a treta. Aí, o Felipe Neto, que já havia mandado uma indireta para o Whindersson, mandou essa aqui, olha lá. Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro. Aí, a coisa foi começando a se alfinetar, né? Você vai vendo uma... Aqui nessa postagem do Felipe Neto tem informações demais, se vocês observarem, né? Foi aí que o Whindersson deu uma resposta e postou uma página do livro Felipe Neto, a trajetória de um dos maiores youtubers do Brasil, lançado em 2017, que tinha uma brincadeira de conotação sexual. Casa, mata ou trepa é uma foto desse livro aí do Felipe Neto. E aí, o Felipe, quando viu essa postagem do Whindersson com a seguinte legenda, vou ler um infantil, ele foi lá e respondeu, Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse livro foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços, teria dito o Felipe Neto. Aí, não acabou. A treta foi crescendo e aqui a gente está te explicando a treta em detalhes. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vai comentando o que você acha aí. Aí o Whindersson falou que Felipe Neto também estava falando do passado dele, já que ele parou de usar drogas. Aí ele disse, Tu falou do meu passado, eu falei do teu. Tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais. Eu fumo maconha. Que tu sabe que não é. Meu silêncio já está para você há muito tempo. Só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável. Teria escrito o Whindersson em resposta ao Felipe Neto. Em resposta a outro usuário do X que chamou ele de bolsonarista, o Whindersson disse que não tem rabo preso. O tal do usuário, o Romário, no caso, está escrito aí, falou, Whindersson já pode dar um abraço no Bolsonaro. Está seguindo direitinho a cartilha bolsonarista. Aí o Whindersson compartilhou o tweet e respondeu. E você pode dar uma mamada na minha pica. Eu fiz o L. Fiz mesmo. Vi acontecer asfalto, luz, água. Sou muito, acho que ele quis dizer grato, tá? Sou muito grato pela melhora da vida dos meus avós. Mas não tenho rabo preso. Até resolver, pode me xingar de bolsonarista. Grande esmerda. Disse ele ali, fiz a leitura exatamente da forma como estava escrito. E Bárbara Sarine vai comentar essa linha cronológica impecável que a nossa queridíssima Larissa, beijo Larissa, arrasou, construiu aqui para a gente entender toda a treta. Eu entendi. Eu que estava até meio perdido, agora estou super por dentro. Conta para a gente aí, Bárbara. O que você achou? Cara, eu lamento muito, né? Lamento porque num momento como esse, eu não acho que eles deveriam estar se atacando em rede social, fazendo com que as pessoas fiquem falando sobre isso e menos sobre o que importa de fato, que é a situação do Rio Grande do Sul, é a situação de várias vítimas que estão precisando de ajuda. Então, embora os dois estejam empenhados a ajudar, mas passaram a discutir e trazer atenção para uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Alguns desses comentários muito desrespeitosos, né? As palavras usadas, os ataques muito ofensivos, de ambos os lados, e acho chato, é isso, assim, é lamentável mesmo, porque a impressão que dá é que ficaram dois fiscais ali, né? Você pode ajudar, mas tem que ser de tal maneira, você não pode falar tal coisa porque você já fez tal coisa no seu passado. É muito feio isso, muito feio mesmo. E até quando o Whindersson começa, né, a criticar ali as primeiras postagens, aí critica a Janja, critica o outro e tal, ele está criticando quem está ajudando, quem está comemorando algo que deu certo, como o resgate do caramelo, eu não consigo entender muito bem. Por isso que eu lamento, assim, porque tiraram o foco do que era importante. Perfeito. É, eu concordo. E aí que está, né, essa briga entre eles, a gente vê claramente uma questão política, né? E isso vai minimizando, e a gente não esperava, né, porque vamos combinar, o que a gente espera no momento em que a gente vê dois grandes influenciadores batalhando por conseguir ali mantimentos, alimentos, água, para ajudar vítimas, pessoas que perderam tudo, é a união, e não a treta ou a desunião, como a gente viu na tarde de hoje, né? Então, assim, os dois atrapalham o movimento, quando eles decidem brigar por causa, por questões políticas, né? Cada um pode ter esse posicionamento político, o Brasil é um país democrático, né? Sempre vão existir dois pensamentos, três, quatro, completamente diferentes e distintos, cada um com a sua proporção, com os seus ideais, com as suas ideias, mas o que a gente tem que fazer nesses momentos é se unir, né? Não é torcer contra o outro, porque aí você está deixando de lado a vida em detrimento do seu posicionamento, em detrimento daquilo que você pensa, né? Por isso que aqui no UOL, o Diego Sarza, né, ele fez um vídeo, eu achei genial esse vídeo que o UOL publicou hoje, até compartilhando nas redes sociais, onde eles falam claramente sobre as fakes, a fake news que existe, né, em torno das doações, o que acaba gerando uma mobilização anti-doação. Onde a gente poderia imaginar que numa situação como essa que a gente está vivendo, poderiam existir pessoas que amedrontam outras a doar, porque um ou outro vai achar que a carreta não vai chegar com as doações lá no Rio Grande do Sul, isso tem que ser combatido. A gente combate desinformação com informação. É assim que funciona. Só que eu entendo, e eu observando os comentários, vendo o movimento das redes sociais, eu entendo que existe uma movimentação, e essa briga entre os dois tem relação com isso também, de maneira indireta, existe uma movimentação de torcida. Ah, mas o governo não ajuda, então eu estou do lado de cá que o governo não ajuda. Ah, mas o governo ajuda sim, então eu vou para o lado de cá. Aí fica aquele programa do Silvio Santos, quando tinha as portas lá, que aí tinha as respostas certas e você tinha que ir para o lado da resposta que você achava que tinha que ir, fica parecendo aquele programa do Silvio Santos. E aí o Silvio vira e fala, qual que é a resposta certa? Aí a resposta certa é essa, e o restante vai tudo embora, é desclassificado. É basicamente isso que está acontecendo hoje. Sendo que a gente tinha que estar unido para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul. E esse tipo de discussão, de briga, de treta, acaba tirando o foco principal de toda a campanha, que é a arrecadação aí, infelizmente. A gente vai continuar acompanhando, e ó, sugestão, hein? Se inscreva e siga os canais oficiais do UOL para você ficar por dentro de tudo, tá, gente? O trabalho do jornalista, eu volto a dizer, Bárbara, pode me corrigir ou complementar, está cada vez mais difícil, porque o nosso trabalho é constantemente posto em xeque e há um incentivo para descredibilização do que a gente faz e do que a gente apura. Porque o trabalho do jornalista, diferente da opinião e do achismo e das mentiras disseminadas na internet, que elas nascem da cabeça de alguém e viram uma verdade absoluta quando um ou outro influenciador grande fala, o trabalho do jornalista é checar com base em dados, informação, aquilo que você pode comprovar e trazer para as pessoas, né? Só que quando a gente traz hoje em dia, a gente tem que convencer. Eu falei isso ontem, Bárbara, não sei se você concorda comigo. Isso aqui é um copo e tem água aqui dentro. Mas hoje eu tenho que falar várias vezes que isso é um copo e tem água aqui dentro, porque tem gente que fala que não, isso aqui é uma privada e tem xixi aqui dentro, né? Tem gente que está fazendo isso, pô. Não é? Nosso trabalho é difícil, Bárbara. Agora, além de falar o óbvio, a gente tem que convencer as pessoas do que a gente está falando na verdade, né? É complicado. É verdade. É um momento em que o jornalismo se faz cada vez mais necessário, porque é apuração, é informação, informação checada, né? Hoje a gente trabalha muito mais checando informação do que propriamente espalhando a informação, né? A gente só noticia mais. A notícia está aí. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem um celular, todo mundo está passando informação. Mas o que é certo? O que aconteceu de fato? Aí entra o jornalismo para checar, apurar. Então, que as pessoas que nos acompanham aqui sigam páginas que são confiáveis, né? Que são jornalísticas, de fato, e que saibam separar. Você pode seguir outras páginas pelo seu entretenimento, porque você curte a maneira como a informação é passada, mas que saiba separar onde tem jornalismo, onde tem informação checada, de onde são um perfil ali que está postando o que tem acesso. porque isso faz com que muita gente critique o trabalho do jornalista, sendo que muitas vezes está criticando quem nem é jornalista que está ali falando que é, né? Então, até isso, hoje a gente tem que tomar esse cuidado. Perfeito. Olha, e eu queria dizer que... O pessoal está aqui falando e o cavalo ontem não era cavalo, era boi. Gente, é nesse nível, é nesse nível que rola a disseminação das informações, né? Inclusive, eu acho que foi assim que nasceu a história de que o cavalo era uma égua, né? Eu não sei de onde tiraram que o cavalo era uma égua. Gente, quando eu vi a foto, eu falei, isso aqui jamais pode ser uma égua. Deixa, desculpa. Tchau, tchau.